E uma jovem de 22 anos foi roubada e estuprada na noite da última terça-feira em Belfor Roxo, na Baixada Fluminense. A polícia analisa as imagens das câmeras de segurança para tentar identificar o criminoso. Nestas imagens estão a vítima, que preferiu não ter o nome divulgado, e o estuprador. Era por volta de meia-noite. Eles aparecem caminhando, um do lado do outro, como se fossem conhecidos, numa rua aparentemente deserta. A mulher estava sob a mira de uma arma, sendo levada pelo homem a um terreno baldio, onde foi estuprada. O crime aconteceu na noite da última terça-feira, na rua José Marques, esquina com a rua Corinto Luiz Furtado, no centro de Belfor Roxo, na Baixada Fluminense. A jovem voltava do trabalho e tinha acabado de descer do ônibus quando foi perseguida e abordada pelo criminoso. O crime durou cerca de meia hora. Após cometer o abuso, o homem foi flagrado por outras câmeras fugindo. A vítima foi levada ao hospital e fez exame de corpo de delito. O caso foi registrado na Delegacia de Atendimento à Mulher, de Belfor Roxo. A polícia analisa as imagens e busca por testemunhas para tentar identificar e prender o estuprador.